E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscrevam no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelos 515 mil inscritos rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis. Então bora lá assistir o vídeo, rapaziada. Não é maluco, não é um pedaço, mas mais menino maluquinho. Aê, mas tem que província são sequela, mas cê pelo CDB com a cabeça na panela. Aê, você não é isso, tudo mano, uma coisa tem o que te dizer, rapaz. Você já pode se apresentar, mal satisfação, agora cê já pode me atacar. Falando do passado, o que faço e agora? Cê tá louco, tudo né? Isso tudo, eu sou estudi, mais um pouco... Panela na cabeça, tô sempre pitando ideia. Mas cê sabe que agora eu conto que eu sou ativo, ele quer ser isso tudo, você é tudo negativo. Aê, você sabe que na frente eu acelero, você é tudo negativo, meu coração é baixo de zero. Vai tudo dar certo, pode falar meu aliado, mas a positividade no Brasil onde tudo sempre tá errado. Então cê tem que aprender, eu não espero, tudo do flow negativo, eu rimando te congelo. Mas cê sabe que você fala que tá narrativa, felicidade ou tristeza é tudo uma perspectiva. Aê, você não é isso, tudo as coisas em paz, vou ter esperança demais, só que nunca vai achar. Tudo perspectiva e ter um parça de um cuzão, mas não tem ponto de vista em uma terra onde ninguém passa a visão. Você e a lista, toma no chute, tá tudo certo. Mas sabe pra ser um nesse beat que eu tô bem, você quer passar a visão com a lupa do cante, cobrei? Aê, o aluguel é escuro aí, eu tô em mar, irmão. O lado aonde eu brigo, por isso dá felicidade, dá alegria na base. Hoje aqui te brigo, você pode tentar me encarar, mas você não me coloca medo. Esse é o mano do do MC arrombado, por isso vai trair os seus conceitos. Eu vim te explicar, por isso a rima CH aqui não apalou. Batalha da vila, só deve de vila na base, me chama até de matador. Por isso você não tem um ataque, você não vai nem me contrariar. Atitude de MC fugido, não tem qualidade, vou repudiar. Então para de peixe, tipo Neymar e Gun, seu meninos da vila, esse é o desfecho. Então me chame, diz Favis, dominei a vila, ou posso mudar. Eu não sou Chaves, mas abro porta pros moleque, ou pode até me chamar de frote. Eu sou da vila, é um barril de rap, eu não sou o Sam. S na veia, sabe que sua rima é muito feia, eu não vou trair meu conceito. Já que isso é respeito, e por onde eu piso o conceito me rodeia. Você é MC, você veio de ciclo, veio de rodeio. E eu mudei, então pode parte. MC que fala muito e quer dominar dourada, o boy acaba de chifrar. Sim, mano, por isso você é fraco nessa batalha, Dudu, então se acostuma. Você fala que eu falo nessa porra, na seletiva eu fiz a zona, batam de frente, levou uma surra. Deixa eu voltar, não tem ideia boa, por isso pro pessoal quero ver. Você quer falar de histórico? Ah, que legal, na seletiva o Dudu apanhou, se trombando mil vezes. E dessa mil, uma cê ganhou. Tem muita coisa pra aprender, eu te bati em todas as seletivas que a gente foi junto. Te deu uma surra no PBB e também no CDB. Isso aqui é o mal dos MC que por isso na pista não passa de atrasado. Nossa, sou a melhor do estado, tomou uma surra pela sua coroa, no chão cê ficou frustrado. Deixa eu voltar, quer atacar essa porra na sua, deixa eu deixar que eu voltar. Essa é a diferença da minha, coroa pra você, CH, nunca se esqueça. Quem é reu e nasceu pra brilhar, pode tomar vários socos, a coroa nunca sai da minha cabeça. Não sabe o problema, só levanta a voz contra o Dudu quando você tiver o título de lenda. O que é isso aqui, se liga pra vocês, o rei é pela postura, coroa, dinheiro nunca defina o rei. O que é isso aqui, você é eleiro, você tá cantando marra nessa porra, meu bolo é coroa, vulgo, vizorreiro. É de Flamengo, eu ganhei no seu ninho. A diferença de quem é babado e corroa de ouro, a minha é de espinho. Não, você não tá entendendo, o seu boné da atida vermelho, jamais será o boné do Flamengo. Eu te falo, por isso aqui você tem um teclino, foda-se, o César, meu professor, sou o capeta, o secretário, os pintor e o declino. Deixa eu te explicar, por isso você vai pra outra dimensão, o César tem a cultura, tem a mansidão, se a gana faz ela de um coração. Seu professor, esse cara tá falando pra caralho, hoje eu me extermino a peste. Fala pra caralho, esse é um dia que o aluno nunca supera o mestre. Fala demais, ele é meu fã, eu sou o senhor Miyagi, você é Chaudre ou no mínimo Daniel Santos. Mata esse cara no trap, eu não sei, você joga boom bap ou qualquer beat agora, irmão te ensino, sou sensei. Eu vou nascer como o rei do flow, eu vou ter que te lembrar o título que você mesmo se deu, eu não precisei, eles que vão gritar. E agora que tá tudo bem, quero ver você mandar uma rima, me ganhar nessa batalha aqui sem confiar alguém. Utilidade, na verdade, talento você não tem, mas hoje você tá longe da Bahia, eu vou matar você sem bacoado, sua game. Não, não, não me importo com isso, na verdade mano isso é comum, mano eu não nasci um rei, trabalhei e me tornei um. Mata agora como eu faço, deixa aqui comigo o J-Luke, tá chegando na levada, me partilha seu espaço. Mata, eu tô falando pra caralho, tá ligado, manda que eu sei, vou matando esse cara agora, manda, eu lembro que você é, você falou que era sensei. Manda você fala que é sensei, manda os idade que cê manca, manda ver esse cara sua boca aqui de ar, faz a preta, não sei lá, só fecha branca. Você, agora eu se torno um rei, mas agora eu faço o que eu posso, mano, espírito santo nunca foi visto, hoje em dia sabe que é tudo louco. Olha o que esse cara fala, manda o reparar que quem de lia, pode perguntar lá no meu bairro quanto que teve 200 mil na Bahia. Você sabe que é muito bem, você é todo visualização, então espera que eu trouxe também. Tem questão de visualização, mano, você sabe, eu sou sujeito homem, espírito santo desconhecido hoje, tem grito de guerra com meu nome. Você tá falando pra tudo, meu local de ninguém, quem deu nada hoje na Bahia, tão gritando Dudu. Mano, isso é mentira, cê sabe como é que eu faço, que é bem, bem, quem conhece até sabe que eu grito, Dudu, você não pode com a gang. Vem, 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 vem. Cara, tá no meu estado, tá falando merda, cê corre perigo, disse o cara que cê é conhecido, como quer comparado tu comigo. Ei, mano, agora pode pá, cê pagou a sua passagem, disse que eu não posso, mas agora cê vai pelar. Não paguei a minha passagem, cê sabe, te mato e você fica só. Realmente a gente é comparado, mas ser comparado não quer dizer que eu sou pior. Tá ligado, mano, então pode pá, realmente a trântica pagou a minha passagem, vim no seu estado aqui pra te matar. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e deixar nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal, rima o slogan de. Tamo junto, é nóis, então bora lá continuar com o vídeo. Tamo junto, é nóis, então bora lá continuar com o vídeo. Tá ligado, é nóis, então bora lá continuar com o vídeo. Tchau, tchau, tchau. Esse cara fala muito, mano, ele fez um monte de perguntas, foi nem retórica Ele tá falando, te acompanha, tipo, no abacaxi, mas cê tá mudando o plano Ei, posto é meu amigo, uma temporada posto, tava apanhando pra mim desde que eu tinha 11 anos Possessão, no frio eu sou espectro Cê não me mapa, tô no V-Fire e cê é espectador Então, mano, é um fato, tudo passando de carreira e não me matou porque tava de 4 Carmo, é um capital, mas sabe que eu vou destroçar em cima do instrumental Você tá possuído, amigo, o cara que te deu poder, foi o cara que fez foco comigo Então, por isso que agora eu vou seguir com o Galma O VK já avisou, eu faço isso aqui render Imagina então quando eu for vender minha alma, hein, cê pode voltar Mas sabe que a vitória contra esse cara é lastimável Pois é tipo um quadro de basquiar Me mata, me revive, minha alma é liste, mata Mano, o que se importa? E eu tenho um apreço Você disse que é professor e técnico Então você que me ensinou que valor não vale nada Não tenho preço Obrigado a todos pelo apoio pelo Karim Deixa o like, se inscreva no canal, rapaziada Ativa o sininho Obrigado de coração a todos pelo apoio pelo Karim, rapaziada Na comunidade do canal, eu ia deixar uma votação de qual MC você quer no próximo vídeo Qual o próximo tema aqui do canal, rapaziada E qual o tema que você tá mais gostando aqui do canal em nosso lugar De rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada Obrigado de coração a todos pelo apoio pelo Karim Tamo junto, é nóis, então bora em 2022 alcançar os 600 mil inscritos Obrigado a todos pelo apoio e pelo Karim Tamo junto, é nóis, falou E meu solo HD aqui